Mas o grande assunto, ó, já temos, eu tô falando, vocês estão de sacanagem, vocês estão de brincadeira, mas vocês não sabem que as feministas são atuantes em São Paulo, diz que tem uma muvuca aqui na porta da banda, eu vou pedir, até vou pedir aqui pra que a gente possa deslocar uma câmera ali pra fora, pra mostrar pra vocês, porque as feministas não querem que a gente passe, é, e é, e, 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 e as feministas são atuantes, elas não querem, elas acham um absurdo a gente passar essa matéria, Porque elas consideram esse programa machista, o Gerald Thomas nojento, machista também, então elas não querem que a gente exiba essas matérias, porém, algumas, algumas feministas consideram a Nicole Balls um exemplo, por quê? Porque ela sempre vai gostosona, eu pergunto a você, querido telespectador, uma mulher que traja, essa, essa roupa, por gentileza de Nicole Balls, você que vai, com vestido, dessa, você, 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 Você acha que você está, peraí, calma, peraí, peraí, calma, não, não, eu tô falando sério Não me julga na roupa pelo meu caráter, meu caráter pela minha roupa Calma, calma, vamos esperar a manifestação dos populares, já se manifestaram Você, minha querida Nicole Balls, o nosso querido Gerald Thomas disse que você não estava apropriada para fazer uma entrevista Você acha que pelo jeito, pelo shape, pelo visual de uma mulher, a gente pode identificar mais ou menos se ela é fácil ou não? Eu acho que não, o caráter da mulher não está na roupa As feministas acham isso, porém os homens, não sei como eles pensam Ué, porque se for assim, a gente vai ver os mocinhos passando shorts para meter a mão lá embaixo Não sei, eu não sei Não, não é assim também, não é assim Você nunca meteu a mão em ninguém Eu não Não, nem sentiu vontade Não, a gente passa a vontade A vontade a gente passa Vontade, vontade é uma coisa que a gente pode passar Mas eu posso exibir a matéria? Porque a pessoa em questão, até aquela Naná Gouveia Nana Gouveia Nana Gouveia dos Estados Unidos ficou horrorizada com as fotos Acho que ela ficou com medo Ela ficou horrorizada com as fotos, ela nem estava aqui no Brasil, nem acompanhou E você que está em casa, não vai ver só as fotos, você vai ver o tape, o vídeo, a matéria O que aconteceu ali Eu acho que passando a matéria também, fica melhor para esclarecer Eu acho que é melhor passar, assim, para as pessoas entenderem o contexto da história Muito bem, pode sentar no seu lugar No contexto, hein? Obrigada, Anílio Olha A câmera, já temos a câmera posicionada? Opa, opa Já temos a câmera Eu quero saber o seguinte Nós temos autorização para passar essa matéria aqui, não é? Estamos aguardando a liberação Já temos a câmera posicionada Olha aí, ó Ixi Olha aí, ó Eu falei para você que isso ia dar problema A Merlin Flaquinhas Nossa, tem flaquinhas, gente Eu falei para vocês que as feministas atuantes iriam xiar Iriam xiar, não Xiar Xiar, não Elas ficaram pês da vida É Eu recebi ameaças Eu recebi ameaças O diretor do programa recebeu ameaças Se a gente passar essa matéria, elas vão fazer alguma coisa, vão fazer algum Sei lá, um Puxar o seu cabelo Não, não sei o que elas vão fazer Talvez não assistir mais o programa O Emílio Fazer um boicote ao programa Eu tenho medo, eu tenho medo disso aí, de mexer nesse vespeiro Mas você tem que deixar claro Agora você, Nicole Você foi embora aprontando na primeira matéria Você me apronta a essa Começou bem Na primeira Mas a gente culpa Eu vou dar voz, eu vou dar voz às mulheres Para não, para não Para não, para não culparem esse programa de ser machista Porque nós somos acusados semana após semana De ser um programa machista Então eu vou dar voz, por favor, mesmo Vai lá e Vixe, Maria Mantenha a elegância Disciplina Lá o que é isso? Lá o que é isso? Como nós vamos? Spring Break